E aí, amigos da Rede Globo, vamos voltando de novo ao vivo, Arana Rostov, menos de 15 minutos para a bola rolar. Menos de 15 minutos para começar a Copa do Mundo para a Seleção Brasileira, jogando contra a Suíça, neste grupo é que tem Brasil, que tem Suíça, que tem Sérvia, que tem Costa Rica. E aí vem eles. E aí vem a Seleção Brasileira, entrando de forma oficial pela primeira vez em campo. Já já a bola vai rolar para o Brasil e Suíça. Nunca existiu um jogo fácil entre o Brasil e o Suíça. Aí estão os times perfilados. E nós vamos já já para a execução dos hinos nacionais. O hino nacional brasileiro. Brasil! O hino nacional brasileiro, como sempre, um pouco de impacto. E vamos respeitosamente ao hino da Suíça. E aí, portanto, o hino nacional da Suíça. Ela tem muito a ver com a mudança. Uma questão até política. Com os imigrantes e os filhos dos imigrantes, a mudança na sociedade suíça acabou trazendo essa mudança do estilo de jogo para o time suíço. Jogadores com habilidades, etc. O caso vai falar disso já já. Esquelas são no Brasil. Aí, Alisson, eles colocam pela ordem. A gente vai botar na ordem para vocês. Que é Alisson, Danilo, 14, Thiago Silva, 2, Miranda, 3, Marcelo, 12, Casimiro, 5, William, 19, Paulinho, 15, Felipe Cotinho, 11, Neymar, 10, Gabriel Jesus, 9. Aí, já está colocando a posição numérica, Sommer, Nietzsche, Steiner, Scheer, Akanji, Rodrigues, Perame, Chaka, Shakiri, Zemai, Zuber e Sferovic. O técnico Tite, do Brasil, e o Petkovic, que é o técnico da seleção da Suíça. Ao Toris, o árbitro. Rolou a bola, Mariana Rostov. A sobra é brasileira, Felipe Cotinho, bate bem, está aí. Vai um gol, vai um gol, vai um gol. Gol! E é do Brasil! 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 Felipe Cotinho é o nome dele! Deu para dizer antes, ele bate bem daí. Aí, ó, ele bate bem daí. Cadê, goleirão? Meteu no ângulo! Bolaço de Felipe Cotinho! Um para o Brasil! Zero para a Suíça! Vai ser probado o escanteio lá pela direita. Você vê ali na área. O Alisson preocupado, vai chegando o Zemai. A cobrança do Shakiri, perna esquerda! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 Da Suíça! Zumba! Número 14! Subiu sozinho no meio da área. Deu o bombeiro A defesa brasileira O Alisson não sai Olha onde é que ele está Sozinho dentro da pequena área Ninguém subiu A defesa toda ficou parada Não pode deixar ninguém cabecear sozinho Absolutamente sozinho assim No meio da pequena área Sozinho dentro da pequena área